Tem gente que vem de longe só para experimentar a cabeça de boi que só tem aqui, na passagem da Conceição. O peixe, frito na beira do rio Cuiabá, na querida Bom Sucesso, também é famoso demais. Aliás, já é uma tradição, assim como o carro de boi nas ruas preservadas do século XIX, onde os índios que aqui chegaram e deixaram de herança a rede que demora para fazer, mas é a melhor da região. Já é uma senhora de 154 anos. Pelo céu, milhões chegam e vão embora. Pelo rio, muitos tiram o sustento e fazem o peixe ganhar o mundo. Nos gramados, o vermelho, branco e verde da camisa do operário já ganhou troféus e muito respeito. Reparem como é bonita esta camisa, vermelha, branca e verde. Vermelho representa a nossa garra, o branco, nossa paz e nossa sorte. O verde simbolizando nossa esperança na grandeza do esporte. E hoje, mais de 150 anos depois, a terra que foi criada para abrigar índios e prisioneiros do Paraguai, continua recebendo gente de fora, pessoas que escolheram Varsa Grande para chamar de casa. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos sete anos, nós chegamos em uma situação bem difícil e graças a Deus nós tivemos nossas conquistas em Varsa Grande, né? Então Varsa Grande para nós é tudo. Depois que veio de Rondonópolis, seu Edgar não pegou mais o caminho de volta. Nunca precisei sair de Varsa Grande para sobreviver em lugar nenhum, é aqui mesmo, o lugar é aqui. Paranaense de nascimento, mas Varsa Grandense de coração, seu Davi foi mais um que garantiu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para garantir que a população de mais de 280 mil pessoas, a segunda maior do estado, continue só crescendo. E eu tenho o maior prazer de morar aqui em Varsa Grande, é muito bom. Já consegui algumas coisas aqui e apesar de que sou amputado, ainda quero conseguir mais. O esqueleto da obra dos trilhos do VLT que cortam a Avenida da Febe, ainda mostra uma ferida aberta de uma copa que deixou marcas. Mas a fé, simbolizada pela primeira igreja da cidade, pela matriz de arquitetura que orgulha o Varsa Grandense. Então parabéns para a nossa VG, que mora aqui, em nossos corações. Parabéns Varsa Grande e para todos os Varsa Grandenses. Música 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 Legenda Adriana Zanotto